Olha ó, o cara tem moral, ser crack, a chileira derreta. O Alberto entregou a 17 pessoas e guardou a dele. A 10. A 10. Porque o Alberto... O jogador dele é da empresa dele. O Alberto confia no cara. Vai lá pra você, meu irmão, vai lá pra você, meu irmão. É contratado de Alberto. Pera que ele mostra a blusa aí, vai. Pera que ele mostra a blusa aí. Cada gol que ele faz é um pacote de sumo que ele ganha, mano. E eu vejo de manhã, domingo de manhã lá, de manhã às vezes seis e meia já tá lá. Olha, porque treinador de... Cara, que jogador de moral é esse? Entregou a todo mundo. Chegou três pessoas e não entregou a ninguém. Perguntou, cadê ele? E eu disse, ele vem só amanhã. Mas o cara aí foi hoje. É, show, papai. É, equipe do Cruzeiro aqui na Toca da Raposa. Não tem pra ninguém aqui na Toca da Raposa, ó. Cruzeiro vencendo aí de 2x0 já, equipe da Serra, ó. Tá dando um olé, né? Equipe da Serra aí, o Cruzeiro. Tá dando um olé. Barrigudo aqui fazendo mais uma cobertura aqui, ó. Barrigudo lá oficial aqui fazendo a cobertura aqui do time do Cruzeiro, papai. Na Toca da Raposa tem que respeitar nós. Na Toca da Raposa tem que respeitar nós. É, show, papai. Tamo junto e misturado aqui, ó. Barrigudo lá oficial aqui, ó. Fazendo a cobertura, pai. Este grande jogo aqui, ó. Na Toca da Raposa está vencendo de 2x0, ó. É sucesso, é show. Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém aqui. O Cruzeiro não respeita ninguém na Toca da Raposa. Não respeita ninguém. É show, papai. Tamo junto e misturado, galera. Com o Barrigudo lá oficial aqui, ó. Nessa tarde maravilhosa aqui de sábado aqui na Toca da Raposa. Itapipoca, Ceará, terra dos três climas. É show, papai. Tamo junto e misturado. Cuida, galera. Tchau, tchau.